Como divulgar no meu trabalho de terapia holística? Como eu faço para começar a atender? Alugo uma sala? Começo em casa? Vou na casa das pessoas? Bom, essas perguntas foram campeãs ontem no nosso encontro, na palestra online que eu fiz, onde nós tivemos dezenas de pessoas, centenas de pessoas acessando o nosso conteúdo ontem e foi muito especial poder compartilhar com esses terapeutas, pessoas que realmente estão comprometidas com o propósito de levar a terapia holística para mais pessoas e assim cumprir com as suas missões. Só que nós tivemos vários pedidos de pessoas que não puderam assistir a palestra de ontem, que tiveram algum compromisso, que estavam trabalhando, muitas nos avisaram que estavam trabalhando ontem à noite e não puderam acessar e me pediram que, por favor, eu pudesse deixar a palestra no ar. Então nós conseguimos manter a palestra no ar e aí você já pode acessar no link acima ou no link no final deste vídeo, você já consegue acessar e ver o conteúdo que eu abordei ontem. Eu respondi perguntas ao vivo, falei mais sobre o curso Top Terapeuta, aprofundei mais o conceito dos 5 pilares de lucro dos expertos em terapia holística que, através desses pilares, é possível você faturar em torno de 10 mil por mês. Então, através de todo o conteúdo de ontem, você vai saber o caminho que eu fiz para ser a terapeuta que ganhava em torno de 10 mil por mês. Então, acesse, aproveite, essa palestra vai ficar no ar somente até hoje, à meia-noite. E eu também preparei algo muito especial ontem e que eu só ia deixar disponível para ontem. Então, ontem à noite, quem estava na palestra viu que eu coloquei mais um Top Bônus. Um dos Top Bônus dessa oportunidade do curso Top Terapeuta já se esgotou. Mas o outro Top Bônus que eu falo na palestra, que eu não vou falar aqui para você agora, eu quero que você assista a palestra porque vai valer muito a pena. Então, um dos Top Bônus que eu tinha aberto só para ontem, eu vou manter até hoje, à meia-noite, em função de que muitos ontem não conseguiram se inscrever, não conseguiram se organizar para fazer a sua inscrição. E aí, nós, então, pensamos aqui, eu e a minha equipe, eu deixei meu coração falar mais alto. Então, eu abri essa oportunidade. E se você realmente quer entrar nesse curso e mudar a sua vida completamente e ter sucesso com a terapia holística, atingir o maior número de pessoas possível, faturar em torno de 10 mil por mês, ter uma agenda lotada de clientes e conseguir viver dessa profissão, realizar a sua missão, acesse o link, veja a palestra, entenda os detalhes dessa oportunidade. Se você ainda não teve condições ou tempo de assistir todo o vídeo onde eu explico sobre o curso, assista a palestra online, porque aí você vai ver a interação do público, você vai ver os comentários das pessoas, o pessoal estava muito motivado ontem. E aí você vai aproveitar e entender melhor sobre toda a oportunidade que está disponível para você acessar agora. E também se inscrever até a meia-noite de hoje para garantir esse top bônus, que é um desafio que eu propus para você e que também vai ser um desafio para mim. Então aproveita, acessa e garanta todos os outros bônus, mais esse top bônus, para você realmente conseguir alavancar os seus resultados e viver dessa missão, viver de terapia holística. E quero aproveitar para pedir para você compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Marque alguém, alguém que tenha interesse em conhecer mais sobre como se tornar um top terapeuta, como ter acesso também a essa oportunidade. Então aproveite esse vídeo e compartilhe com mais pessoas, pessoas que realmente podem te ajudar, que você pode ajudar na verdade, e que também podem se beneficiar desse conteúdo. Tá bom? Então aproveite a palestra, aproveite essa oportunidade. E olha, eu preciso te alertar. O curso top terapeuta, eu não tenho previsão de lançar, de disponibilizar acesso às inscrições este ano. Não pretendo, tá? E eu também preciso te dizer que na próxima oportunidade ele vai custar no mínimo uns 70% ou até 80% mais, tá? Porque o conteúdo do curso é excelente, o material está muito completo. E se você não se inscrever agora, você vai perder a oportunidade de entrar no curso por esse preço atual. Então, por favor, se inscreva, agiliza, não espera, tá? E mais, a oportunidade do top bônus é só para hoje. A palestra vai ficar no ar até hoje, meia-noite. E as inscrições para o top terapeuta encerram amanhã. Então você precisa agilizar e não perder tempo. Tá bom? Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!